Olá alunos, meu nome é Camila e na aula de hoje nós vamos estudar textual journals. O que são textual journals? São gêneros textuais, ok? Nós temos aí o primeiro, nós vamos estudar alguns deles, ok? Até porque são imensos, porém nós vamos começar por comic strip, que é a tirinha, ok? Ela é caracterizada por conter imagens, balões, geralmente de fala, pensamento, ok? Ou algum tipo de onomatopeia, que são aqueles barulhinhos, né? A presença de pessoas também tem e personagens animados, né? Podem ser diversos tipos de animais aí que eles criam vida ou algo do tipo quando eles são inseridos em uma tirinha, ok? E geralmente eles são feitos em quadrinhos, ok? Dando continuidade à nossa aula, nós vamos ver o próximo gênero, textual journals, chamado poem, que é o poema, ok? Nós não vamos fazer a leitura integral desse poema, porém vocês vão observar em casa como é feita a estrutura desse gênero textual, ok? Ele é caracterizado por, distribuído por estrofes e escritos em versos, você vê ali que as linhas escritas elas são um pouquinho mais curtas, né? Diferente de um texto, por exemplo, escrito em prosa, que a linha ela é completamente formada por palavras, nesse caso aí do poema ela é um pouquinho mais curta, ok? Também temos a presença de rimas ou até mesmo a literação e aí eu vou falar pra vocês em relação à questão da literação, que são sons que fazem com que o poema fique até mesmo com uma sonoridade diferente, ok? Esse poema da imagem é o By the Sea, Pelo Mar, de Emily Dickinson, ok? Então vocês observam essa estrutura exatamente no poema, do jeito que eu descrevi pra vocês, ok? Vamos ao próximo gênero, que é news, notícia. Você vê aí a imagem de um jornal, ok? Ele é caracterizado por ser a matéria-prima do jornalismo e ele noticia fatos políticos, sociais, culturais, naturais e econômicos. E a imagem que vocês veem aí ao lado é do jornal Press News Journal, ok? Você vê aí, né, algumas imagens, ele tem exatamente esse formato, escrito em colunas, bem diferente dos gêneros que nós vimos anteriormente. Agora nós vamos aos nossos exercícios. Você aí em casa vai ter em mãos o livro do pré-ENEM, ok? Você vai abrir na página 72. Nós temos as questões de língua inglesa e vocês vão acompanhar com a gente a leitura das questões e das alternativas agora, ok? Vamos começar lendo o texto Hip Hop Music. Acompanhem aí. Eu fiz a separação dos textos, tá? Pra vocês verem como o texto era muito extenso, então ele foi dividido em dois modos diferentes, tá? A primeira parte nós vamos ler agora e a segunda na sequência. Hip Hop Music is a musical genre which developed as part of hip hop culture and is defined by key stylistic elements such as rapping, DJing, sampling or synthesis, scratching and beatboxing. Hip Hop began in the South Bronx of New York City in the 1970s. Nós fizemos aí a leitura dessa primeira parte do texto e vocês já podem observar que nesse texto tem algumas palavrinhas que vocês podem fazer associação com a língua portuguesa, ok? Você vê aí claramente as palavras Music que significa música, você também vê a palavra Hip Hop que é também parte da cultura brasileira, então você vê aí algumas palavras que vocês já podem fazer associação e inferir qual seria o tema do texto, né? Que nós estamos retratando. Agora nós vamos para a segunda parte do texto, ok? Acompanhe aí na mesma página, número 72. Nós temos a continuação. O Hip Hop é uma das escenas de hip hop que é uma das maiores hip hop que é uma das maiores hip hop, com as ative rap, breakdance, grafite, scenes, especialmente em São Paulo, onde os grupos tendem a ter um estilo internacional mais influenciado pelo hip hop e gangsta rap. O rap brasileiro tem servido como reflexão de problemas políticos, sociais e raciais, plaguing the disenfranchised with the suburbs of São Paulo and Rio. The lyrical content, band names and song names used by Brazilian hip hop artists often connote the social political issues surrounding their communities. Você em casa também vai poder observar e utilizar o lápis para poder grifar as palavras que vocês conhecem, para que na hora de ler as questões, vocês possam fazer uma associação e, consequentemente, acertar a questão que se refere ao texto, ok? Agora vamos ler o enunciado e as alternativas. Sendo a música uma das formas de manifestação cultural de um país, o rap brasileiro, a partir das informações abaixo, tem sido caracterizado. E agora nós vemos as alternativas. Letra A, pela influência internacional dos nomes de bandas e de músicas. Letra B, como instrumento de reflexão crítica do jovem da periferia. Letra C, pela irreverência dos cantores, adeptos e suas vestimentas. Letra D, como gênero musical de menor prestígio na sociedade. E letra E, pela criatividade dos primeiros adeptos do gênero hip hop. Então, nós acabamos de ler todas as alternativas e nós vamos retomar a letra A, para que vocês possam analisar com mais calma cada uma dessas alternativas, ok? Na letra A nós temos, pela influência internacional dos nomes de bandas e de músicas. Seria essa a nossa resposta dessa questão número 5? Não, apesar do hip hop ser criado lá no bairro Bronx, como vocês viram ao longo do texto, ele não vai influenciar diretamente no nome das bandas, ok? Apenas o ritmo e o estilo que foi influenciado, né? E acabou influenciando as pessoas aqui no Brasil. Mas não necessariamente o nome dessas bandas. Portanto, a letra A não é a nossa alternativa correta, ok? Na letra B, nós temos ali, como instrumento de reflexão crítica do jovem da periferia. Existe alguma passagem no texto que vocês podem fazer uma relação com essa alternativa? Sim, se vocês forem prestar atenção no último parágrafo, ele fala sobre a questão sociopolítica e a qual está interligada aí com o hip hop, ok? Portanto, nós já vamos ter ali a nossa letra B como resposta. Por que que a letra C, D e E não seriam as nossas respostas dessa questão? Vamos ver. Letra C. Pela irreverência dos cantores, adeptos e suas vestimentas. Não seria porque não está falando sobre a questão da falta de respeito, nesse caso aí, reverência é falta de respeito, né? Em relação ao vestimento, eles não comentam isso, portanto, a letra C, né? Não é a nossa alternativa que corresponde. Na letra D, como gênero musical de menor prestígio na sociedade. Vocês veem também ao longo do texto que não existe nenhum dado que possa nos dizer que o hip hop não é tão prestigiado pela sociedade. Portanto, essa resposta também não se encaixa na nossa questão, ok? E na letra E, pela criatividade dos primeiros adeptos do gênero hip hop. Também nós não temos dados que se referem à criatividade dessas pessoas, portanto, apenas uma alternativa corresponde à nossa resposta, que é a letra B, como vocês viram com a nossa análise feita, certo? Vamos agora para a próxima questão. E aí vocês observam os elementos que nós estudamos na aula de hoje. Vocês viram que nós falamos sobre a tirinha? Observem aí o gênero, né, tirinha, na tela de vocês. Nós temos uma, de um personagem muito famoso chamado Garfield, ok? E vocês vão acompanhar comigo a leitura do texto agora, ok? No primeiro balãozinho nós temos Se lembra da minha antiga namorada, a Jodel, no caso ali, o John pergunta para o Garfield. No segundo quadrinho ele diz Você sabe, aquela maluca. E aí o Garfield, no último balãozinho, ele pensa You have to be more specific. Você deve ser mais específico. Agora, nós vamos para as alternativas e, prestando bastante atenção no enunciado, O que é que ele vai exigir do leitor, no caso de você, aluno, aí nessa questão, ok? A tira, definida como um segmento de história em quadrinhos, pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece por quê? E aí nós vamos ler agora as alternativas com vocês. Na letra A Letra B Letra C Na letra D Lembrando também que quando você lê uma tirinha, você deve observar o modo como as pessoas estão falando, né? Nesse caso aí nós temos uma tirinha humorística, apesar deles não aparecerem rindo ali naquele desenho, Mas eles, pelo diálogo, você pode inferir que é uma tirinha humorística, ok? Nesse caso ali você vê sempre o rosto ali do Garfield e do dono dele, que é o John. Então você acaba fazendo algumas inferências de acordo com o semblante, né? O que eles mostram estar sentindo. Então nós acabamos de ler todas as alternativas, agora nós vamos analisar para ver qual delas se encaixa no caso do nosso enunciado, ok? Na letra A Não, nesse caso, no último quadrinho ali, o Garfield, ele dá a intenção a entender de que ele conhece sim várias outras namoradas do John. Bom, então, essa letra A aí nós podemos descartar. Na letra B Jodell é a única namorada maluca que John teve e Garfield acha isso estranho. Seria essa a nossa alternativa? Não. Tanto que, quando alguém, algum personagem estranho ou algo do tipo, ele vai demonstrar esse sentimento pelo semblante dele. Nesse caso ali, o Garfield, ele parece tranquilo, ok? Ele não denota algo estranho ali naquele momento. Na letra C Garfield tem certeza de que a ex-namorada de John é sensata, o maluco é o amigo. E aí, nesse caso, também não seria a nossa resposta, né? Ele se refere ali à namorada e não ao amigo dele como louca. Na letra D Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. Seria essa a nossa resposta? Sim, exatamente na letra D. E isso você vai perceber exatamente por conta do último quadrinho, ok? Quando ele diz, você vai ter que ser mais específico. Inclusive, tem uma palavra ali, specific, que você já pode fazer aí a ligação com a língua portuguesa porque ela é muito parecida, ok? Portanto, a letra D seria a nossa resposta. Por que a letra E não seria? Vamos dar uma lida nela. John caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara de Garfield. Você vê ali que no último quadrinho o John parece também tranquilo, ele não denota nenhum espanto ou outro tipo de reação. Portanto, a letra E também não está correta e a nossa resposta aí na questão número 6 é a letra D, ok? Vamos para a próxima questão. Você observa aí a estrutura desse texto e nós podemos fazer a relação com o que nós estudamos hoje na estrutura do poema, ok? Lembram que eu falei para vocês que a estrutura dele, a escrita, ela é mais curta? Então, ele vai se encaixar exatamente aí no poema, ok? Vamos fazer agora a leitura, acompanhem aí na página 74 em casa, ok? Vamos ler juntos. Você observa também aí a questão da literação ao longo do texto. No caso, são alguns sons, algumas palavras que podem fazer o poema soar um pouquinho mais musical, ok? Apesar de não ser uma letra de música, mas essa questão da literação e dos sons, ela pode ajudar no poema nesse sentido, ok? Vamos agora ler as alternativas da questão e ver qual se encaixa no nosso enunciado, ok? Então, vamos ver qual se encaixa ali na nossa frase, ok? Letra A, transmissão de hábitos alimentares entre gerações, letra B, dependência da sabedoria de seus ancestrais, letra C, representação do corpo em seus rituais, letra D, importância dos elementos na natureza, e letra E, preservação da estrutura familiar, então, acabamos de ler todas essas alternativas e vocês vão fazer a comparação de acordo com o poema que nós acabamos de ler, ok? Na letra A, nós temos a transmissão de hábitos alimentares entre gerações, seria isso, seria essa a nossa alternativa correspondente? Não, não está falando sobre hábitos alimentares entre gerações, vocês veem também que em alguns, durante todo esse texto, ele faz algumas referências entre pessoas da família, você vê ali, brother, que é irmão, father, que significa pai, mother, que é mãe, então, você consegue já começar a associar ali as pessoas da família, né, nesse texto, porém, não fala sobre hábitos alimentares, então, essa alternativa, ela já pode ser descartada, ok? Na letra B, nós temos dependência da sabedoria de seus ancestrais, seria essa a nossa alternativa? Não, também não, ele fala sobre as pessoas da família, porém, não fala da sabedoria, ou do quanto isso foi bom para essa pessoa que está vindo agora, dessa nova geração, ok? Letra C, representação do corpo em seus rituais, seria essa a alternativa correta? Também não, apesar de falar de membros da família, mas não fala exatamente de uma pessoa em específico, portanto, nessa questão, a alternativa C também está descartada, ok? Letra D, importância dos elementos da natureza, seria essa a nossa resposta? Sim, nós temos ali, além das pessoas que ele fala, mother, que é mãe, brother, que é irmão, ele também fala alguns elementos da natureza, the sun, que é o sol, enfim, ele faz várias associações também, se vocês verem ao longo do texto, ok? Então, a D seria a nossa resposta correta, vamos ver por que a letra E não seria a nossa alternativa. Na letra E, preservação da estrutura familiar. Como eu falei para vocês, o fato de citar pessoas da família não significa necessariamente que ele está falando sobre essa preservação. Então, a nossa alternativa correta é a letra D, e a nossa aula de hoje foi finalizada, para mais informações, acessem a plataforma, ok? Bye, bye, see you next class!